E olha só gente, um tamanduá bandeira foi encontrado ontem em uma residência no bairro Interlagos aqui em Três Lagoas e os moradores da região ficaram cuidando do animal até o resgate. Quem tem os detalhes pra gente é a Beatriz Benedetti. Já pensou acordar, ir para frente de sua casa e encontrar um tamanduá bandeira atrás de uma das árvores? Foi isso que aconteceu com os moradores do bairro Interlagos em Três Lagoas na segunda-feira. Nas primeiras horas da manhã, alguns moradores se depararam com um animal no quintal de uma casa e praticamente ficaram cuidando do filhote de tamanduá até a chegada do resgate. O motorista, Carlos Camargo, que vive na região, explica que a maior preocupação era que o bicho fosse em direção à rua e acabasse atropelado. Eu cheguei de manhã do trabalho e o pessoal já estava, tinha dois senhores aqui da rua que já estavam cuidando ele para ele não atravessar a rua, com medo dele passar porque tem muito movimento. E eles ficaram cuidando dele. Aí chegou a hora deles irem para o trabalho. Como eu tenho um horário flexível, acabei ficando um pouquinho cuidando dele. A Polícia Militar Ambiental foi acionada pelos moradores que encontraram o tamanduá e uma equipe foi até o local para fazer o resgate. Cesar Augusto é sargento ambiental e explica um dos motivos que tem feito animais silvestres, como o tamanduá, que mora na região da Segunda Lagoa, deixarem a área e seguirem em direção aos bairros. O que acontece normalmente é que esse período das chuvas, o trânsito desses mamíferos de grande porte, ele aumenta muito. O de tamanduá, a anta também começa a se locomover muito. Daí vem o cuidado que a gente pede, que os motoristas tenham um cuidado dobrado nas rodovias nossas, porque o índice de acidente é muito grande. Então esses animais, eles começam a sair da área de... Eles andam muito, a área que eles andam é muito, a anta já é uma exceção, mas o tamanduá, ele tem muito disso dele entrar dentro da cidade mesmo. O tamanduá já está na frente da residência há mais de duas horas e os moradores aqui estão aguardando o resgate do animal. A hipótese é que ele tenha vindo das matas da Segunda Lagoa. O sargento destaca que após a captura, o tamanduá foi solto em uma área de reserva, não apresentando riscos para a população. Nós deslocamos lá para fazer o atendimento, né? Inclusive quem fez a captura foi o Cabo Moreira, deslocou até lá juntamente com o pessoal do bombeiro. Eles conseguiram encontrar o animal, tendo em vista que o tamanduá, muitas vezes o pessoal solicita, passa o endereço, e ele é um animal que se movimenta muito rapidamente, sabe? Às vezes a gente tem uma dificuldade de encontrar. Uma equipe já havia, na verdade, passado lá e tentado encontrar esse animal. Mas naquele momento da primeira solicitação, a gente não tivemos êxito em encontrar o animal. Da segunda vez ele foi e, graças a Deus, ele conseguiu encontrar, estava no fundo da residência e achou, fez a captura, né? Nós temos um transporte desses animais já de porte um pouco maior. E depois de capturar, a gente verificou que ele não tinha nenhum ferimento aparente, não estava machucado, não apresentava nada de anormal. E tendo em vista essa facilidade de soltá-lo já após a captura, nós soltamos ele ali na área de reserva agora. O tamanduá já está no seu habitat natural. Apesar de parecer um animal que não apresenta risco aos moradores, o tamanduá possui grandes garras. É importante que a população mantenha a distância. A PMA orienta que é necessário acionar a equipe para fazer o trabalho de resgate, garantindo assim a segurança do morador e do próprio animal. Ele é um animal, o porte dele é muito grande e ele oferece um certo risco, tendo em vista as garras dele da parte da frente, as dianteiras. O animal tem que ter um cuidado com ele. O que a gente passa para a população é que não tente se aproximar desse animal, não o acue, não tenha o contato próximo dele. Liga para nós aqui o mais rápido possível, a gente vai atender a ocorrência. O telefone de contato da Polícia Militar Ambiental é 67 3929 1360. Lembrando que este número também responde por mensagem. A população pode enviar a localização e ainda imagens para fazer a denúncia.